Fá, fá, fala fiatis, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Mishy E continuando a nossa saga aqui do This Strange Helm of Mine E vamos lá, a cada fase que você passa, você vem nessa taverna como vocês podem Como vocês acompanharam, né? Espero que vocês estejam acompanhando aqui Vamos ver se tem gente nova aqui, tem essa mulherzinha Ela não faz, eu acho, que nada Essa mulher aqui eu espero que um dia não se transforme no Capiroto-san Porque esse jogo aqui do nada Vi umas alucinações, umas visões esquisitas Ih, achei que travou, mas não, vamos lá Caralho, é um tipo de jogo, não é perturbador É brisado, aí ó Olha o cenário, mudou Já tô com uma arma com pente de 24 disparos, né? Aqui ó, acerto o Olitos Aqui ó, pan Aí abriu aqui Caralho, Capiroto invertido Me dando um susto aqui pra variar, mano Aí, Capiroto Ah, se deixar apertado ele Dá vários tiros, mas eu vou na tocha aqui pra economizar bala, tá ligado? Aqui, aqui ó, velho, ó Devagar, mano Aí, aqui ó Capiroto-san Capiroto-san Aí, foi Não, peguei munição, peguei munição Vamos de munição Aqui ó, tirou no olho Ah, eu sabia que você estava aqui esperando Aí É, eu vou de tiro, meu Tô nem aí, se acabar Nasceu outro pente de bala aqui Os cartuchos Oh, dei quatro, hein? Fui quatro tiros, hein? Tá errado isso daí, hein? Aqui ó Olha isso, olha isso Vem cá, vem cá, vem cá Cadê você? Ó, quatro tiros Quatro tiros Quatro tiros Nossa Deixei apertado aqui, vamos lá Vim nesse globo aqui, não tem nada Olha, uma máscara, mano O que é pra... Ah, aqui Vamos lá, vamos lá Segui aqui Tem que parar de pôr esses bichos Logo na virada aqui Por que ele aparece de novo aqui, caramba? Por que ele aparece de novo aqui, caramba? Eu tô tomando um susto assim, velho Levador E os capirotossan Capirotossan Ah, mas... Oh, o que é? O que é? Sai, 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 sai Caramba Subiu Subiu Eu vou acabar com todos vocês aqui Vem, vem, vem Vem aqui, ó Sai, sai Nem vem, sai Tem vida pra cá Deixa eu pegar a vida aqui Tá escuro aqui, hein Tá escuro aqui Ah, tá Ok Tô ligado aqui Tô ligeiro Vai aparecer vocês aqui Do nada Vai ser baleado Beleza, a plantinha aqui, né De boa Ah, temos um puzzle aqui Para desvendar Desvendar aqui os... Como não faço a mínima ideia do que é? Hum É você É você O que aconteceu aqui? Que abriu Deixa eu ver É, lá do outro lado aqui, né Vamos dar a volta Opa Uma alavanca aqui Ih Vamos, então essa fecha O outro lado deve abrir Deve abrir alguma coisa Deu nada Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Que agora Temos que desvendar Ó, tá de tocha aqui Ó, tá de tocha Desvendar Não, aqui é o Elevador, certo? Daqui não tem mais nada, tá? O jogo não é tão grande assim Mas o puzzle Às vezes pode te deixar Vamos fechar só para garantir aqui Tem umas escritoras aqui Ok Ok Ok, estou ficando Estou ficando preocupado Estou ficando preocupado Será que tem algo que eu não vi? Está fechado, certo? Ah, o Olitos aqui Hum, tá Aí tem aqui É, dá um pouco de mal estar Mas tudo bem, né Beleza, Maricômio Vamos lá Maricômio Eita É, gente O negócio aqui é Ah, por favor Vamos Será que eu tinha idade aqui, né? Sabe como é que é, né? Se esse jogo fosse um pouco mais Um gráfico mais ferrado Eu me cagaria Como não é Estou jogando de boa Vai, moça Será que é agora? Não Ah, é Aqui é o lugar menos assombrado Aqui, não Eu pus a segunda opção Vamos ver o que vai ser Aqui, ó Fum Losing control O machado já está por fora O que é que eu te falar? Olha lá Esse machado Ih Ah, agora é briga Briga Esse machado contra Essa sua arminha aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vai, vai Toma Vem cá, vem cá Ai Toma essa Vai, eu Encapados Vai, tem uma cara atrás Tem uma cara atrás Muitos Mas eu vou Dar na sua cara Isso aí, mano Então, precisa do que é quem Vem, ô Seus Humanoides Uh Ó, estou vendo a munição Aqui Ah, arminha aqui Agora sim Agora vamos ver quem é Quem é o tal Epa Estou no meio do zóio Aqui da testa Eles estão se multiplicando Gente Toma aí Eu errei Oxi É tal de colete Cara, é três balas E três negocinho Caramba Tá louco Tá bem, louco Aqui é a alavanca Não, aqui era pra ver Peraí, peraí Peraí Cara, vocês estão indo down Ah, tem uma escadinha aqui Escadinha Pegar a munição Aqui é rápido E virar A porta Se há uma porta Há uma alavanca Mas não necessariamente aqui Eu vou achar essa alavanca aqui Essa alavanca Não pode ficar assim não, mano Essa alavanca aqui Está me desafiando Calma aí Mais munição Pelo menos Essa atira no olho Pedrinha Para passar de fase Eita Calma aí Meu Calma aí Calma aí Calma aí Então é o seguinte Tchau Próximo vídeo aqui Finalizar isso Nos vemos no próximo vídeo Metendo sarrafo aqui Nesses bandidos Da 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 memória dele Do pesadelo dele Até o próximo episódio E tchau Tchau